Olá meus amigos e minhas amigas, assista agora a um vídeo diferente. Gente, preparamos para vocês uma retrospectiva de alguns vídeos publicados em 2019. Espero que vocês gostem, pois foi feito com muito carinho, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Olá meus amigos e minhas amigas, vamos mostrar aqui gente uma maneira legal de guardar alimento para o gado no Nordeste. Se cava uma vala, certo? Um buraco, ok? O sordo aqui gente, é plantado em toda essa terra aqui, quando tem inverno, quando está chovendo. Aí se arranca o sordo e mói na máquina. Olha só gente aqui, então isso aqui é guardado aqui, o sordo é todo moído com talo, com semente e tudo. Bem coberto com a luna. Aí essa luna aqui, vou mostrar para vocês, ela depois que tira, essa luna aqui vai lá para cima, para ficar cobertinha. Vai encontrar uma com a outra. É tudo fechado aqui, está ali a terra, ali a terra do barranco. E ela fecha todinha aqui, chama-se silagem. Isso aqui é quantos meses é que aguenta? Aguenta até do um ano para o outro. Aguenta até do um ano para o outro. Olha só gente, o carrinho está cheio de silagem, então enquanto o meu primo fica aqui ensacando, eu não posso dar moleza, né? Então eu vou levar esse aqui para pular nas cocheiras, vamos lá. Agora, havendo tirado todo o que ele precisa, ele vai fechar bem fechadinho ali, tem que usar máscara para o que, certo? Mas o pó, põe por baixo daquela luna todinha para não entrar na terra, bem fechadinho. É o processo de tiragem e ração em silagem, gente, aqui no norte do Ceará. Aqui, olha só, onde está passando essa galinha, ó, ele, ó, vocês veem que aqui tem umas valas, ó, que é para a água não passar, certo? Quando se causa chover. E tudo isso aqui, gente, é um silo. Ele dá mais ou menos aqui, esse aqui foi feito com a reta escavadeira, aquele lá foi na mão. Aqui dá mais ou menos uns 20 metros quadrados de silo, ó, todinho. Ali tem mais uma vala, ó, que é para se a água passar aqui, gente, chover, ó, está aqui a lona aqui, ó, a água passar por aqui e não atingir, não entrar água dentro do silo. Esse aqui não foi mexido ainda, esse aqui é para os próximos meses até chegar o inverno, tá bom? Ele vai até aquele galo lá um pouco longe. Olha só, ele armazena aqui nesse saco de laxo aqui, ó, ok? Para não estar abrindo todo dia. Lembrando, gente, esse tipo de silagem de sordo, assim, é bom só para vaca, né? Gado, né? Para animal não presta não, é perigoso entoxicar o animal. Muito perigoso. Então, se você for querer usar para usar em animal, não é bom, só para gado. Olá, meus amigos e minhas amigas, olha só o que nós trazemos hoje, uma paçocada de carne no pilão, minha gente. Essa receita, ela é uma cultura indígena, certo? Que também é muito usada pelos tropeiros. Lá no caos eles usavam com carnes de sol, carne de chá, carne seca, ok? Cada lugar tem um nome, certo? Ok? A carne de sol, a mais tradicional. E eles usavam porque nas suas viagens ficava bem mais fácil, ok? Olha só, nós precisamos, para essa paçocada, gente, nós precisamos do torcinho de porco para fazer a banha, para fritar a carne. E também da carne, aqui é a carne de segunda, ok? E o sal, gente, o sal é a gosto, ok? E, gente, e a farinha de milho, gente, isso aqui também é muito importante. Então, os três ingredientes principais, farinha, o torcinho para fazer a banha e a carne e o sal, quatro ingredientes. Aqui nós temos a cebola que eu vou adicionar, porque eu gosto de cebola, não é obrigatório, ok? Temos aqui o tempero, aqui nós temos aqui o tempero Ana Maria, páprica picante. Temos aqui a pimenta do reino, alho e o colorau, gente, para dar uma cor legal. Agora, olha só, então vamos com o nosso torcinho aqui, ó. Olha só, sai bastante banha. Tem o nosso torreio aqui e vou pôr a carne, gente, olha, derreteu tudo a gordura. Agora eu vou pôr aqui a carne, aqui, ó. Agora aqui eu vou pôr a nossa páprica, certo? Um pouquinho só, é a gosto. Colorau. Maravilha. Vou pôr aqui o nosso tempero baiano. Ó, Ana Maria. Vou pôr aqui a pimenta do reino. Um pouquinho só, viu? Agora aqui, ó, vou pôr o nosso ar aqui para triturar, ó. Vou encaixar aqui, gente. Vê como é que encaixa aqui, ó. E aqui é só, é fácil, ó. Ó que legal, também. Vou encaixar legal aqui, ó. Ó. Maravilha, hein? Ei, tá? Tá bom trabalho, gente. Tá tirando o alho. Ei, tá? Vamos e vamos. Deixa o seu like aí, hein? Forte abraço. Se inscreve no canal para fortalecer. Olha só, gente. Olha o que foi isso aqui, ó. Maravilha, hein? Agora aqui eu vou pôr o sal. O sal também é gosto, hein? Vou pôr o sal. Você... Aí na hora que pilar, se você ver que o sal está pouco, você põe mais sal. Vou pegar aqui e vou tirar essa gordura aqui, ó. Então agora aqui, ó, eu vou pôr o alho, sabe? Vou pôr o alho. Um quilo. Agora aqui eu vou pôr esse bolo. Olha, ó. Agora aqui, gente, eu vou pôr a farinha, ó. E o restante da farinha eu vou pondo conforme for precisando. Se ficou muito molhada, eu vou pondo mais farinha. Olha só, minha gente. Então chegamos ao fim da nossa farofa. Olha como é que ficou, ó. Ficou uns pedacinhos de carne e ficou legal. Maravilha, hein? Maravilha, hein? Show de bola. Umas carninhas. Aqui é a nossa paçoca de carne. Um forte abraço. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ah, um negócio importante, gente. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Gostaram, né? Quando eu fizer 100 mil inscritos, a gente vai dar de presente uma... um triturador desse aqui para um de vocês, tá bom? Ok? Um forte abraço. Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só, gente, como é que está aqui às 11 horas da minha esposa. Eu tinha feito aqui um vaso de cimento e de pneu, todos os dois juntos, e eu vendo aqui as plantinhas dela estavam bem mirradinhas, as plantinhas bem pequenininhas, eu resolvi pôr aqui. Coloquei bastante adubo, gente. Olha só, começou as chuvas e tudo ficou mais lindo, porque, gente, quando a água faz bem para as plantas, mas quando é a água da chuva, ok, que a água, a chuva vem, parece que elas ficam bem mais bonitinhas, tá bom? Aqui tem bastante florezinha aqui, tem 11 horas, tem mais umas aqui, ó. Olha só aqui, o chuchu aqui, ó. Olha um monte de chuchus de novo aqui, ó. Um montão mesmo, olha, para onde você for, tem um monte. Olha, esses pequenininhos aqui, ó. Olha só quanto chuchu pequenininho aqui, um monte. Por que, gente? Em outro vídeo, eu falei que chuchu, ele gosta de ir caminhando. Você vê aqui, ó. Eles vão caminhando, ó. E nas pontas dos galhos, aonde eles vão, eles vão brotando bastante chuchu, ó. Se eles ficarem um monte, uma moita assim, ó, um monte de rama junto, eles não põem muito não. Você vê aqui, ó. Aqui, você vê que esse galho aqui, ó. Ele veio de lá para cá, ó. Então, ele já vem brotando, ó. Ele veio aqui, ó. Ele veio, veio, ó. Você vê que é um galho novo, que ele está voltando, ó. Ó, ele voltou aqui, ó. Olha onde está a pontinha dele aqui, ó. Você viu, ó. Ele veio voltando de lá. Aqui, os couve, ó. Começou a chover, ó. Os couve ficou bonitão, ó. Olha só. Aqui, nós temos aqui, ó. Aqui, nós temos aqui os açafrão, gente. Ele está brotando de novo aqui, ó. Aqui, eu tenho um pé de romã, certo? Está no balde, ó. Ele está no balde, para depois eu plantar ele. Esse aqui, eu já joguei o hortelã. Joguei um pouco de terra por cima. Ali, eu tenho um carrinho, que eu planto alface nele. Olha, um pé de capemba, gente. Como está bonito. Aqui, eu tenho um pé de goiaba. Meu pé de limão, como está carregado, gente. Esse pézinho é pequeno, ó. Olha só. Aqui, um monte de limão aqui, ó. Novinho, ó. Olha só quanto limão num galhinho só. Aqui, ó. Entendeu? Então, aqui, eu tirei as canas. Aí, desafogou. Aqui, assim. Você tem que tirar um, para desafogar o outro. Olha só quanto limão. Aí, a gente vai poudando para poder. Aqui, é o pé de arruda. Eu poudei ele, olha. Como está bonitinho, ó. Como cresceu. Muito legal, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é o pé de hora para nove, ó. Ele cresceu aqui, ó. Era só um galhinho ali embaixo. Eu plantei ali. Ele vai estar crescendo aqui. Legal, ó. Como está bonito. E ele está vindo aqui para dentro do telhado, aí, ó. Olha só. Está crescendo aqui dentro do telhado, aqui, ó. Esse aqui é o coentro. Vai ter um vídeo desde o plantio até ficar grandão, ó. Ali em cima eu tenho um pé de mamão. Já brotou três mamãozinhos. Já amadureceu. Muito gostoso. Muito delicioso esse mamão. Aqui, olha só. Nos vasinhos, ó. Essas flores da minha esposa aqui, ó. Como está bonitinha. Ela plantou em outro vaso, ó. Aqui era só uns galhinhos, ó. Olha só como está. Muito bonito aqui, ó. Aqui, ó. Você aproveita tudo aqui, ó. Até um pedaço de água sanitária. Um vasilhão de água sanitária. Você plantou umas florezinhas aqui, ó. Olha como está bonitinho aqui, ó. Pois então, minha gente. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui no nordeste do Ceará, gente. Na portinha de uma fazenda. Vou mostrar ali como tira leite da vaca da ordenha. Mas eu quero mostrar para vocês, gente, a importância da água, gente. Aqui no meio, aqui do sertão, gente. Vocês olham que está tudo seco, gente. Não tem folhagem, não tem ramos. Pouquíssimos ramos, só dos juazeiros, que tem alguns, ok? Olha só, tudo seco, o chão seco. Mas lá na frente, gente, onde tem uma águação, gente. Olha só. Então, lá nós temos ali uma irrigação de forragem para as vacas, capim, ok? Vou mostrar para vocês, onde o rapaz consegue criar o seu gado, tá bom? Vamos lá, chegando mais perto. Aqui é o sistema de irrigação, ok? E lá na frente, ó. É outro local onde não está aguado, gente. Onde não tem irrigação. Olha só. Só mato seco e chão e terra. Aqui, gente, olha. Chegamos aqui, vimos aqui perto de coqueiro, gente. Coqueiro e... Olha o legal, gente, ali, ó. Coqueiro com coquinhos. Com coqueiros carregados, gente. E carregando ainda mais. Olha só, gente. Quanta carga nesse coqueiro. Isso prova, gente, que aqui mesmo sendo na caatinga, gente, dá para a gente colher muita coisa, ok? Olha, ó. Olha o capim, que bonito, ok? De um lado seco e do outro com capim. Isso mostra a importância da água. Aqui nós temos os bezerros, tudo se alimentando, gente, com a sua ração. Ali nós temos as vacas, todas esperando. Quando ali a ração para as vacas, o boi ali começou a ração, ó. Esse tanque aqui, gente, é o tanque de resfriamento. Olha o leite lá. Sai da vaca lá. Esse aqui tem o meio de nascido, de desenho aqui. Lava tudinho, ó. Para tirar a sujeira, certo? Olha, olha aí, ó. É lavada, certo? E aí E aí E assim ficou pronto. Agora aqui ó, esse leite é coado, certo? Coado na peneira, para ir para o tanque de resfriamento, certo? Agora ó, vai para o tanque de resfriamento, olha só, isso aqui é o vacômetro, isso aqui é o tubação de ar, né? Tubação de ar que faz o trabalho dos motores, para puxar o leite das vagas. Após retirar o leite, é passado-se um iodo em cada peito, para eliminar as bactérias. Segundo o rapaz falou, quando se tira o leite, ele fica um tempo aí, com esse canal do peito da vaca aberto. Isso aqui é as teteiras, né? As teteiras. Aqui é o pulsador, onde fica pulsando e esse leite vem, é a base do ar, né? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha só, após a retirada, todos os baus estão todos esterilizados, né? Agora, olha só, com detergente eucalino, é feito a esterilização das mangueiras para tirar a gordura do leite. Para no dia seguinte, está bem limpinho, certo? Detergente eucalino. Aí sobe aqui, e vai para essa máquina aqui. Vai para essa máquina aqui, aonde ela sobe e desce por 10 minutos, né? É. Fica 10 minutos, ela sobe, ali ó, desce, aí novamente, esse é o processo aí. Aqui, gente, vou mostrar para vocês aqui, um sistema de irrigação aqui no Nordeste, porque sabemos que a seca aqui, gente, é brava, né? Sete anos quase que não chove e chove muito pouco, os açudes secaram. Estou aqui perto da barragem do Castanhão, mesmo assim a barragem não tem quase mais água. E esse aqui, gente, é um, é um mecanismo, um sistema de irrigação de microexpressor. A economia é muito boa, ok? Muito grande mesmo, a economia. Você vê que ele molha lentamente. Aqui, gente, está no amanhecer e aqui o sistema de irrigação é feito à noite. Por quê? Tem um programa aonde, para o agricultor, que à noite é um pouco mais barato a energia. Então, esse sistema aqui vem do rio Jaguaribe, essa água captada. Temos água no rio ainda, graças a Deus, é um rio que não seca, gente. Ele baixa, fica as margens do rio bem vazias, mas a água continua, graças a Deus. Ok? Então, vou encostar um pouquinho mais perto. E, se você tiver paciência, nós vamos ver aqui o nascer do sol hoje novamente, tá bom? O sol está ficando, gente, cada vez mais resplandecente. Uma maravilha, gente. Diretamente do Ceará, trago para vocês esse belo nascer do sol, gente. Maravilhoso, aproveita. Indica aí para amigos e vizinhos o canal. O canal está crescendo e precisa aí de vocês. A presença de vocês é muito importante. Olha só, gente. Está quase completamente o sol fora, entendeu? A imagem não está boa, mas o que eu quero mostrar... Lá em cima, olha as gaças. As gaças vão voando, gente, atrás de alimento. Voltamos aqui ao nascer do sol, que diga. Maravilha, né? Olha só, meus amigos. Que beleza, maravilha. Está quase chegando ao final, né? Do vídeo. É um vídeo legal para vocês aqui. Olha só, aqui nós temos as aves, gente. Áves bonitas. Aqui é uma cachoeira. Legal, maravilha. Ok? Uma maravilha mesmo, gente. Muito lindo, né? Isso aqui, olha. Uma maravilha. Olha só. A água aqui, olha. Limpinha, gente. Tem folhagem porque é normal. Cai das aves, né? Mas a água corre por cima das folhas. Vou pôr aqui um pouquinho de ração. Para ver se eles vêm até a superfície. Olha só. Um pouquinho de ração. Vamos esperar um pouquinho. Olha só, eles vêm aí, olha. Isso prova que quando as vacas vêm com algum alimento, que caia dentro desse tanque, automaticamente esses tilápia já vão consumir para que não venha fermentar dentro desse tanque e sujar a água. Quero mostrar para vocês hoje, gente. É isso aqui, gente. Mostrar para vocês aqui esse... Esse suporte aqui que meus prinos fizeram para dar sal para o gado, gente. E aí, gostaram? Se gostaram e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like para ajudar, tá bom? Agora em 2020, Deus abençoando, vou trazer novos vídeos bem melhores, tá bom? Então um forte abraço. Fui, minha gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, fui.